Você querido, Geraldo. Rapaz! Olha só! Que calçada é esse? É Zebu, Geraldo. O homem que ditou moda, não? É, isso é um fato. É um fato. Prazer te conhecer. E obrigado por você abrir, porque isso aqui é um santuário, isso aqui é um paraíso. Luiz, você não mudou muita coisa, não, Luiz. Ah, é, Geraldo? Você não mudou muita coisa, não. Você não mudou muita coisa. Fez plástico ou não, Luiz? Não, Geraldo. Não? Não. Não? Não. Coloca. Nada, nada? Nada, nada. Tá com quantos anos? 60, Geraldo. 60 anos. 60 anos. Mas quer ir no 130, Geraldo. Sair de onde você saiu e conseguir isso aqui, é por aí que você vai morrer mesmo. É por aí que você vai morrer. É aí que você vê que existe a presença de Deus mesmo, né, Geraldo? Porque mal sei ler e escrever, né? Eu tô falando isso da matéria, um cara que não sabia ler e escrever, que chegou a juntar uns milhões, que você chegou na época a juntar uns milhões, né, Luiz? Juntou, né? Na época? Não, na época não, Geraldo. Eu sou cidadão americano e brasileiro, não sei se você tem essa informação. Não. Não tem? Não. Lá na América eu ainda sou bonita ainda no din-din. Rapaz do céu! Rapaz! Boia fria sim, Geraldo, não é trouxa não. Gostei dessa. Boia fria sim, com muito orgulho. Com muito orgulho. É igual eu falo, minha mãe era faxineira. Aham. Eu sou filho de faxineira. Aham. E me tornei apresentador. Pois é. Não é? Muito orgulho. Com muito orgulho. Mas filho de faxineira. Isso é... Boia fria não vou deixar de ser nunca. Como que você teve a ideia da botina, Luiz? Aí, Geraldo, é o seguinte. O boia fria, quando compra uma botina, os fabricantes ficavam disputando um com o outro quem produzia mais barato. Eu quebrei o paradigma. Eu queria que durasse mais. Então, quando eu entrei nesse setor, uma botina durava um mês. Quando eu deixei de ser empresário, a botina durava um ano. E isso só com tecnologia e inteligência, sem aumentar o custo. E hoje, hoje... Hoje, a botina que a nossa família produz, dura cinco anos, Geraldo. É. Cinco anos. Não é essa que eu estou usando, não. É uma ou outra. Dá para passar por aqui ou não? Dá. Dá para passar por aqui. Meu Deus do céu. Eu vou tomar banho pelado aqui. Eu estou falando certo. Estou brincando. Mas tem um lugar onde eu construí com água mineral. Se você quiser nadar na água mineral, nós temos aí. Nossa. Luiz, que coisa linda que você construiu aqui, cara. É o tal do amor, né, Geraldo? Hã? É o tal do amor, né? É o tal do amor. Mas então, e aí você construiu uma botina... Você sabe que o povo tinha vergonha na época de usar essa botina. Exato. É pobre. Como que você mudou isso? Aí eu precisava, né, de uma pessoa que tinha uma força espiritual também, que no caso foi a Angélica. A Angélica é que me ajudou a divulgar o produto. Eu lembro. E fazer as mulheres usar a botina, né? Fazer botina e eu vamos pegar. Você foi inteligente. A sacada foi boa. Olha o óbvio. Ela tem a mancha na perna. Ponto. Ou seja, toda a mídia queria mostrar a mancha. Todo mundo. A botina estava pertinho da mancha, a botina aparecia. Simples. Descomplicado. Fazia quantas botinas por dia? Geraldo, nós chegamos a fabricar 16 mil par por dia. Quem teve o molde da botina? Quem criou a cara da botina Zebu na época? É, como o foco era durabilidade e conforto, isso que nós, então, nós chegamos no top mesmo. Ou seja, o suplicante antigo, Geraldo, preocupava só com custo. Então, muitas das vezes, uma botina, o cara vinha da fazenda, comprava, encomendava para o patrão, né? Traz uma botina 40, chegava lá e não servia. Eu não. A primeira coisa que eu fiz, já coloquei um número a mais. Consome mais material, mas se a surpresa lá, no caso, no serviço, ela ficava, era um pouquinho maior, né? Em vez de ficar um pouquinho menor, né? Então, você lembra a primeira grana, a primeira grana boa, vamos descer? Claro. A primeira grana boa que você pegou da botina, o que você comprou, você lembra? Ô, Geraldo, você fez uma pergunta muito interessante essa. É, eu sempre dei presente para mim. Eu sempre me presenteei. Tudo que eu sonhei, assim, que o dinheiro podia comprar, primeiro dava um presente para mim. Porque se eu ficasse alegre, eu contagiava as outras pessoas. A maioria dos empresários, ô, Geraldo, ele paga todo mundo, todo mundo, e deixa ele por último. Ele é o último a receber. Qual motivação você vai ter? Eu penso igual.